no vídeo de hoje vamos trazer aqui informação exclusiva a respeito de um jogador cujo interesse existe por parte do tricolor de aço, além disso vamos trazer também informação sobre o lateral do Benfica e o Bahia é um dos clubes interessados para completar, tem informação sobre treinamento e também uma torcedora símbolo do esquadrão de aço, esse é muito mais e mais um vídeo aqui do canal Barabaia, vem com a gente Fala Nação Tricoluma, boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje vem mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, não perca essa chance gente, baixa agora, é simples para baixar é prático, ela disse, não paga nada e já usufruiu de todas as vantagens do aplicativo como dito, é de graça, já vai ter acesso tudo sobre o nosso Bahia, tudo sobre o mercado da bola tudo também sobre a situação dos campeonatos que o Bahia disputa, também a situação aí dos torneios internacionais e claro, ainda pode assistir a Alemanha de Futebol e também lances ao vivo tanto da Sul-Americana como também da Libertadores todas essas vantagens sem custo, de graça link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo clicou baixo, não tem erro, também aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aí na tela, beleza? mas vamos ver o assunto de hoje essa postagem bem legal, sempre é bom a gente trazer, é muito representativo e está aqui gente, o Bahia fez essa homenagem Feliz aniversário Dona Mari Cruz Mauense de Nascimento e Tricolor de Coração Maria Pereira de Souza completa 107 anos hoje, ela nasceu em Cura das Almas e em 1916, hoje reside em Salvador que bacana, né? Parabéns para ela muita saúde, muitos anos de vida mais ainda, e a gente fica realmente feliz para se mostrar assim, a representatividade do Bahia alcançando todas as gerações provavelmente deve ser uma das torcedoras mais entre aspas, idosas do nosso Tricolor de Aço parabéns a ela mais uma vez muita saúde e paz para ela e toda a família até a informação que eu trago agora é sobre treinamento o Bahia prossegue com o treinamento e fez um vídeo legal, vamos trazer aqui gente esse vídeo que o Bahia acabou de postar trazendo a seguinte mensagem é amanhã, é Copa do Brasil, esquadrão pronto para enfrentar o Santos na Fonte Nova vamos ver aqui gente, o vídeo que o Bahia produziu, tá aí e aí e aí e aí e aí e aí tá aí né pessoal, provavelmente não vamos ter muita novidade no time, infelizmente o Tarceno não pode jogar é Copa do Brasil, ele já jogou pelo Grêmio mas deve ser Azevedo com o Resende e Cauli, o ataque com o Bia Everaldo e provavelmente três zagueiros mais uma vez independente de quem jogue, é jogo de decisão tem que ter muita atenção no detalhe o Bahia tem que se organizar finalmente defensivamente porque o Santos tem jogadores muito rápidos e que vão buscar aí se aproveitar dos eventuais riscos que o Bahia pode correr para tentar vencer essa partida é jogo de detalhe, quarta-feira se tem jogo tem por jogo, a gente conta inclusive com a presença e a participação de cada um de vocês aqui amanhã outra informação que eu trago agora sobre o mercado da bola e desta feita a informação trazida por Nicola a respeito de um lateral que teria despertado interesse dentre os clubes também do nosso esquadrão de aço vamos ver aqui gente, foi o que ele falou a respeito do lateral Gilberto do Benfica tá aqui ó quero falar agora sobre o lateral direito Gilberto 30 anos de idade já foi cogitado e especulado em vários clubes brasileiros na última janela, no início do ano o Atlético Mineiro foi o que mais estava muito interessado em contratar o Benfica foi quem não liberou na oportunidade de que o Gilberto era titular mas o fato de ter terminado o ano português como reserva sem ser tão utilizado permite a todos uma interpretação de que o Gilberto pode voltar ao Brasil agora na metade do ano ele desembarca nessa quarta-feira em território nacional para um período de férias como campeão nacional, o Benfica se sagrou campeão no último fim de semana tem contrato até 2025 mas a tendência é que o Benfica não crie tantas dificuldades até pelo novo status do lateral direito como eu contei pra vocês ele chegou a ser titular em boa parte da temporada terminando com 35 jogos 4 gols e 1 assistência foram 17 jogos como titular 18 na condição de reserva só que ele não joga como titular desde a 28ª rodada do campeonato português em 15 de abril dos últimos 6 jogos da temporada nem saiu do banco de reservas em 4 e é isso que faz todo mundo imaginar que o Benfica vai estar mais propenso a aceitar uma proposta de clubes brasileiros o Atlético Mineiro o Flamengo o Vasco o Bahia e também o Botafogo em algum momento demonstraram a intenção de contratar o lateral direito essa é a hora pra fechar com o Gilberto basta procurar o Benfica e abrir negociações e óbvio que não vai ser uma operação simples mas a tendência é de acordo pra agora tá aí né gente a formação de Nicola trazendo eventual interesse de vários clubes pelo lateral de Gilberto não é uma negociação fácil o Bahia deve entrar inclusive como interessado tem carência assim no setor mas por outro lado como ele tem contrato por mais tempo é possível claro e mais do que justo que o Benfica cobre uma boa quantia pelo lateral por mais que ele não venha sendo utilizado é um jogador que tem sim uma identificação forte com o Benfica e com esse leilão eventualmente aí o Bahia com o Grupo City não tem interesse algum em entrar em leilão isso pode dificultar por outro lado depende muito também do interesse do jogador do que ele enxerga em relação à gestão de carreira evidentemente sim várias opções e boas opções é bom que se diga então pra o Bahia conseguir trazer Gilberto realmente tem que encostar o bolso e trazer muitos atrativos além da parte financeira também tempo de contrato enfim resta aguardar e acompanhar a cena dos próximos capítulos seja bem-vindo sem dúvida é um jogador com muita qualidade o Bahia tem carência nesse setor mas agora resta aguardar afinal de contas a janela de transferências vai ser a partir de 3 de julho e vai até 2 de agosto o Bahia sim precisa reforçar o seu elenco por falar em janela e por falar em reforçar o elenco vamos trazer aqui gente mais uma informação exclusiva para você que acompanha a gente aqui no canal Barabaia e desta feita foi uma apuração que a gente fez a partir de algumas informações preliminares e eu vou trazer aqui pra vocês claro né a situação de momento a situação de momento a gente vai falar em relação a este jogador aí não sei se algum de vocês está reconhecendo se trata de Guilherme é um jogador que pertence ao SAD lá do futebol árabe teve passagem marcante aqui pelo Corinthians jogador de 32 anos já tem muito tempo no futebol do exterior e as informações que chegaram pra gente é que o Bahia tem interesse na contratação desse jogador qual o detalhe? o detalhe é que ele já está com o contrato se encerrando o contrato dele já se encerra agora no dia 30 do 6 de 2023 e a situação é a seguinte se por um lado outros clubes também tiveram interesse inclusive o próprio internacional ele esteve aqui até de férias recentemente e assistiu o jogo lá na arena do Corinthians é bom que se diga também mas se tem alguns clubes interessados o Bahia sim tem conversas com o jogador para contratá-lo por outro lado e o próprio Goal acabou também falando a respeito disso há o interesse por parte do clube árabe em tentar estender e renovar o contrato do jogador de 32 anos jogador dinâmico algumas pessoas vão dizer ah é mais um volante não é bem-vindo enfim por mais que a gente tenha eu concordo com vocês urgência em outros setores eu vou trazer aqui até o vídeo com alguns lances por outro lado jogador de qualidade sempre vai ser bem-vindo é um jogador que acaba agregando no meio de campo pisa na área consegue ter uma dinâmica interessante tem intensidade tem muita movimentação foi bem no período que esteve por aqui e o que se diz é que por mais que ele seja bem-quisto por lá por outro lado pelo tempo que ele tem jogando no exterior ele já começa a apresentar a vontade de voltar para o futebol brasileiro as informações que chegaram para a gente é no sentido de que sim que o Bahia negocia com o jogador mas claro a janela só começa mais adiante só começa a partir de 3 de julho e vai até 2 de agosto e até lá vocês sabem tudo pode acontecer e a gente vai continuar rapurando é muito tempo e no futebol tudo pode mudar de um dia para o outro então a gente mantém a cautela mas por outro lado a gente traz a informação de que ele de fato é alvo do tricolor de aço e pode surgir em breve como o mais novo reforço do esporte clube Bahia não só ele devem vir também outros jogadores na segunda janela mas o que a gente obteve de informação foi exclusivamente em relação ao jogador Guilherme com passagem aqui marcante pelo Corinthians e que atualmente é jogador que pertence ao futebol da Arábia ao SAD SC teve passagem claro por vários outros clubes até no futebol do exterior passou pela Odinese passou pelo Olympiacos passou pelo Deportivo lá também lá correndo lá do futebol espanhol e está esse tempo todo jogando no exterior já há muitos anos ele inclusive foi em 2014 mais ou menos que ele saiu do futebol brasileiro é isso gente a gente vai acompanhar de perto está informação exclusiva para vocês há interesse por parte do Bahia evidentemente nenhuma das partes vai confirmar nem o Bahia vai confirmar nem o staff dele muito menos o clube dele vai confirmar até porque também tenta negociar eventual renovação extensão contratual com ele mas há interesse por parte do Bahia e agora a gente vai acompanhar de perto aguardando as cenas dos próximos capítulos enfim resta como dito aguardar acompanhar e torcer para que o Bahia reforce o seu elenco porque essa segunda janela vai ser crucial para o nosso futuro nessa temporada é isso gente espero que vocês tenham gostado claro se gostou deixar seu like se inscreva no canal e compartilha com geral e acabou de assistir no vacilinão clica aqui no link fixado no primeiro comentário e baixe gratuitamente o aplicativo da OneFootball tamo junto saudações de colores e até a próxima tchau